Fala galera, aqui é o Abut, no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal esse jogo chamado Tornado.io Dos mesmos desenvolvedores de Roll.io, esse jogo aqui já está fazendo muito sucesso E no caso você é um tornado e tem que destruir a cidade inteira Esse jogo é online e nunca se esqueça que o link do jogo está na descrição, então bora dar um play e bora jogar Seguinte galera, eu estou aqui jogando com o meu celular para provar para vocês E mano, temos várias skins aqui para desbloquear, temos essa primeira aqui Temos essa aqui, mano, do Tornado de Fogo Mano, temos o OVNI, temos um Tornado que parece um meteorito, sei lá o que é isso, um buraco negro Temos aqui um Tornado de Tubarão, velho, o que é isso? Um Tornado de Arco-Íris, um Tornado Maneirão aqui, um Tornado mais maneirão ainda Mano, Tornado Ninja, Tornado Tempestade, temos milhões de Tornado, velho, olha isso Tem muita opção e a gente vai jogando e vai desbloqueando todos esses Tornados Eu como comecei a jogar hoje, eu só tenho o primeiro Tornado, que é esse daqui Vamos equipar e vamos voltar Temos três modos de jogo, o modo clássico, que você vai contra players online O modo Slime Hunt, que você vai caçando as Slimes As Slimes também comem as casas, as construções e vão crescendo Então você precisa comer antes delas e ficar maior que elas e comer elas Comer, né? Não sei se esse termo é adequado para falar que o Tornado está destruindo tudo Destruir elas E o modo solo, que você vai sozinho e tenta bater o recorde Chega de enrolação, vamos jogar aqui o modo clássico Depois eu jogo os outros modos, beleza? Vamos fechar aqui, bora dar um play e bora jogar Beleza, vai começar a partida Tem um monte de jogador, já vão correr para cá Caraca, velho, peraí Tá, não estou conseguindo pegar quase nada aqui Já consegui destruir essa rocha, consegui essa também E eu queria ir atrás das árvores Porque as árvores eu consigo destruir Essas outras eu não consigo não Vou pegando as árvores para cá, o mapa é bem grande E lembrando que esse jogo aqui é online, velho Você tem que tomar cuidado, senão vem um cara maior que você e te destrói O maior Tornado consegue destruir o menor Tornado Ó, eu estou em terceiro lugar, hein? Vamos pegando aqui, ó Esse daqui eu não consigo destruir ainda Porque eu estou muito pequeno E vamos destruindo tudo Vamos ver se a gente acha outra floresta Para a gente já ir destruindo tudo e crescendo Estou level 4 Estou em segundo lugar, rapidão Ó, e ainda eu não consigo destruir os telhados das casas Mas eu estou conseguindo destruir carro já Olha a plantação de milho, velho Mano, essa plantação vai dar muito XP Estou pegando tudo o milho Já estou level 5 E tem um cara na minha frente Estou em segundo lugar Será que é esse cara aqui? Não, esse cara é o segundo lugar Terceiro lugar Ó, essas casas aqui eu não consigo ainda Consegui destruir o terceiro lugar, velho Caraca Ó, o primeiro lugar tem 5 mil pontos E eu tenho 3 mil pontos Ele está muito na minha frente Já consigo destruir as casas Caraca, velho, estou crescendo muito rápido Olha isso Vou pegar aqui Nossa, o cara está gigantesco, velho Vamos fugir dele Vamos fugir dele que está gigantesco Está com 8 mil pontos Ele está muito mais rápido que eu Olha, até que eu não consigo destruir ainda Falta 30 segundos Eu acho que vou ficar em segundo lugar O cara está muito rápido Caraca, velho Só um milagre para eu conseguir ganhar desse cara Vamos rapidão Vamos destruir esse cara aqui Vamos destruir o helicóptero Caramba, achou um lugar bom Não, ele vai me pegar Meu Deus do céu O cara está muito rápido Sai daqui, cara 6 segundos Vai acabar a partida E eu vou ficar em segundo lugar, mano Mas por muito pouco Que eu não passo ele Beleza Acabou a partida A Beabut em segundo lugar Tinha 7 pessoas jogando Eu fiquei com quase Com 13 mil pontos E o outro meu amigo aí Que ficou em primeiro lugar Conseguiu quase 18 mil pontos Vamos para mais uma partida Começou a partida Vamos correndo O cara já começou rápido, velho O cara começa com vantagem Mano, onde que eu vou? Espera aí Estou no meio da cidade Vamos pegando aqui Já vamos crescendo Beleza O negócio é achar um monte de coisa pequenininha Para a gente crescer rapidão Estou em primeiro lugar Ó, achei umas árvores As árvores dão bastante XP Caraca, velho Esse mapa é bem diferente, velho É bem grandão mesmo Aquela hora eu não tinha achado essa parte O que é isso? Estou numa construção Vou pegando as árvores Estou em primeiro lugar Com 1500 pontos Caraca, velho Estou no meu aeroporto Que que é isso? Que legal Mano, esse mapa tem muita coisa Tem muita construção Ele é muito grande Isso torna o jogo bem legal Além disso, ele é online, velho É mais legal ainda Eu estou achando esse jogo aqui Realmente melhor Que o Roll.io Muito legal Pegando tudo aqui Estou em primeiro lugar O jogo é bem pesadinho, velho Parece que não é Mas é bem pesadinho Meu Deus do céu Estou gigantesco 4000 pontos, galera Agora eu achei o aeroporto Aquela hora não era o aeroporto Nossa Olha os helicópteros Meu Deus Estou pegando muito Estou level 8 já Olha isso, velho Aqui Negócio de sol Parece que cada hora Muda o mapa, velho Porque aquela hora Não tinha nada disso E agora tem um monte De coisa diferente Que jogo maneiro Nossa Mas tem um cara Que estava gigantão Vai pegando Vamos pegando as pedras A gente consegue pegar Até as pedras, velho Falta 23 segundos Já estou Que leve, velho Matei 4 pessoas já Sei lá Já estou level 10 Level 13 Estou muito gigante Estou comendo o mapa inteiro E cada hora Muda o mapa Interessante demais Ó, tem um cara gigantesco Aqui Vamos pegar ele Ó, a gente destrói tudo aqui Já pega esse cara Já matei 6 Beleza Consegui Fiquei em primeiro lugar Com 25.253 pontos, velho No segundo lugar Conseguiu 10 mil pontos Eu consegui 20 estrelas Caraca, mano Galera E olha que legal Eu não desbloqueei esse Mas eu desbloqueei Esse Esse daqui Não Esse daqui Esse daqui Deixa eu ver Esse daqui Eu quase desbloqueei já Tá, só aqueles dois, mano Vamos escolher Deixa eu ver Esse Ou esse Eu vou pegar esse daqui Do tubarão, velho Tá maleiro demais Vamos equipar Beleza Escolhemos o tornado De tubarão, mano Que legal E vamos para o modo 2 Que é o slime hunt Que eu tenho que caçar as slimes Vamos ver Beleza Vai começar Eu contra as slimes E vamos rápido Caraca, velho Parece que ele é mais forte Vamos pegando rápido aqui Antes que as slimes ganhem de mil Tô com 19 inimigos E eu tenho que sair matando todo mundo Caraca, mano Olha o tempo de árvores Vamos pegando tudo Level 4 já E olha que legal, velho Cada hora muda o mapa mesmo Muito interessante isso Acaba que o jogo não fica enjoativo Aqui Nossa, matei Matei slime Ó, os containers são bem pesados Tá, as slimes vão crescendo Então eu tenho que ser bem rápido Senão elas ganham de mim Nossa, mano Olha o tempo de carro Que legal Ó o slime ali Vamos pegar ela Vem slime, vem Boa, matei Nossa Até pega esse negócio Ele é muito grande Ó o slime aqui Já pega ela Beleza Consegui pegar essas pedras? Ainda não Ó a casinha já vai pro saco Velho, tô gigantesco E galera Vamos fazer o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo Comenta aí embaixo nos comentários Tornado tubarão Beleza? Tornado tubarão Porque mano, olha isso Eu sou um tornado cheio de tubarões Então comenta aí embaixo nos comentários Tornado tubarão Fechou? Vamos continuando aqui Já matei sete inimigos Falta só mais dois Não, matei quatro inimigos Falta dois Será que ele se come? Sei lá, velho Falta mais um só E ele deve estar gigantesco Matei cinco já Consegui destruir aquele negócio gigantesco Sabe o que a gente consegue destruir aquele spreadão? Tinha aquele spreadão Ficou tudo pequenininho, né? Era tudo esse spread aqui Caraca Fiquei gigantesco, velho Vem cá slime Vem cá slime Vem cá slime Vem cá slime Consegui! Caraca, consegui! E vamos com esse tornado aqui Maneirão de arco-íris E vamos no próximo modo Que a gente não jogou ainda Modo só Vamos ver se é legal Beleza Começou o modo solo E eu tenho que destruir 100% do mapa Olha que legal Em um minuto Em dois minutos Eu tenho que destruir 100% do mapa E mano, o mapa vai mudando Olha essas galinhas Eu não tinha visto essas galinhas ainda Caraca, mano Nossa, as galinhas Pega essas galinhas Meu Deus do céu Nossa, mano Olha que legal Esse jogo tem muita coisa Ele é muito interessante, velho E eu tô devagar Vamos rápido Rápido de gamer Vamos mais rápido aí Você tá devagar, cara Vamos crescendo 5% do mapa Vamos destruindo toda a casinha das galinhas aqui Começou a destruir as casas Mano, é rapidão Caraca, velho Ô, helicóptero Vamos pegar ele Nossa Isso aqui dá muito XP, velho Olha isso Dá muito XP Os helicópteros Os helicópteros não são mais nada Vamos pegando tudo Quase 20% já E vamos destruindo o mapa inteiro Estamos rapidão Estamos gigantescos Olha isso Tem um circo no mapa Que legal, velho Olha isso Tem umas construções medievais Pô, os desenvolvedores do jogo São muito fera, velho São muito bons mesmo Os caras pensaram em tudo Deixaram o jogo legal demais A gente consegue destruir até as estradas, velho Olha que legal Olha os boi Olha os boi Tem boi no jogo Como assim o jogo tem boi Mano, tem boi no jogo Caraca, velho Que legal, velho Eu não vou conseguir destruir o mapa inteiro Pelo jeito Porque só falta 10 segundos Mas, velho Joguei demais 70% do mapa Tinha as coisas aqui Tinha um monte de coisa ali Eu não tinha visto Mano, 71,86% do mapa, velho Consegui quase tudo Vamos pegar o nosso Tornado Tubarão Que eu achei o mais legal de todos E vamos voltar naquele primeiro modo Que eu achei o mais legal É eu contra os outros players Tem que ser rápido Vamos lá Tem uns caras com o Tornado já de ninja, velho Os mais difíceis que tem Os caras já tem Não acredito nisso Olha que legal esse Tornado Ninja Tô em primeiro lugar mesmo assim E o mapa tá diferente Toda hora muda o mapa, velho Os desenvolvedores do jogo são demais Ó, vou pegando aqui Já tô level 3 E o negócio é quando você é pequenininha Você entrar num lugar que tem um monte de coisa pequenininha E sair comendo tudo, velho Vai destruindo tudo As árvores são a melhor maneira de crescer Você vai no meio das árvores Pega um monte e já vai crescendo Nossa, tô destruindo tudo, caraca 2 mil pontos Tô em primeiro lugar Tô levando tudo pela frente já A partir do nível 5 Você já começa a arrancar tudo, velho Ó, os containers são pesados, velho Não é muito fácil pegar os containers, não Eu acho que no próximo level eu consigo Passar de level Agora eu consigo Aí, ó Level 7 consegue levar os containers Vamos lá, vamos indo 5 mil pontos Tem um cara com 2 mil pontos Vou pegar esse cara aqui E você, serelepão? Você vai pegar Morreu Já consegui levar esse prédio Já Level 8 você já consegue Level 9 você já leva tudo Level 9 você já é indestrutivo 36 segundos Leva o aeroporto inteiro Caramba, mano E galera, é o seguinte Não se esqueça de deixar aquele like Pra apoiar o canal, velho Me incentivar aí a trazer mais e mais vídeos, beleza? Deixa aquele like Ó, já matei outro aqui Tô level 13 Já mato outro Mato outro Mato outro Já vou pegar o Krim aqui, ó Caraca, velho Tô pegando uns caras muito consternados Muito massa Ó, tá cheio de gente aqui Já destrói aqui Destrói aqui Destrói aqui Destrói aqui Não matei tudo 14 segundos Vou pegar aqui também Tá todo mundo nascendo aqui Os caras morrem e renascem Nossa Consegui quase 24 mil pontos 20 estrelas Consegui chegar no level 3 Vou dar um nice aqui Vamos ver se ele desbloqueou outras skins Não, ainda não Tô quase desbloqueando essa daqui, hein Mano, essa daqui é muito massa Beleza Eu gostei bastante dessa skin tubarão Essa primeira aqui também não é feia, não Mas essa aqui é demais, velho Muito massa mesmo Seguinte, galera Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram do vídeo Deixa aquele like Não se esqueça de comentar Nossa palavra secreta Todo mundo quer comentar ela Eu vou dar um super like No teu comentário, fechou? Galera, muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau